O servo que não perdoou. Uma história que Jesus contou. Este é Marcos. Marcos tem uma empresa. A empresa dele não está funcionando muito bem no momento, então ele precisou pedir um empréstimo no banco. Um dia, o gerente do banco liga para ele e pergunta como está planejando pagar o empréstimo. Marcos está desesperado. Ele implora ao gerente que lhe dê mais algum tempo para pagar. Ele conta sobre a sua empresa e como está difícil manter tudo funcionando no momento. O gerente do banco tem misericórdia dele e decide liberá-lo de suas dívidas com o banco. Marcos fica muito feliz e vai embora do banco de volta para casa. Na rua, Marcos encontra o Henrique. O Henrique deve R$ 50 a Marcos. Imediatamente, Marcos diz a Henrique que quer o seu dinheiro de volta. Enquanto Henrique pede a ele mais algum tempo para pagar o dinheiro, Marcos começa a ficar com raiva. Ele liga para a polícia e pede que mande Henrique para a prisão. Quando o gerente do banco ouve o que Marcos fez, fica furioso. O banqueiro liga para Marcos e diz que é para ele devolver o dinheiro que devia. Marcos ainda não consegue pagar sua dívida, então é colocado na prisão. Ele terá que ficar lá até todas as suas dívidas serem pagas. Jesus contou essa história para mostrar aos seus ouvintes que precisamos perdoar uns aos outros. Deus nos perdoou muito mais do que podemos imaginar. Mas ele não nos perdoará mais se não estivermos dispostos a perdoar os outros. Deus nos perdoou muito mais do que o dinheiro que devia ser pagas. Deus nos perdoou muito mais do que o dinheiro que devia ser pagas.